Os átricos do sol, os átricos de voguinhas Repete, gente, o trigo do chão do seu nome de cada um Os átricos do sol, os átricos de voguinhas O trigo do sol, os átricos de voguinhas Ah, a cultura de comportamento Ah, a cultura de comportamento O futuro, os átricos de voguinhas Amém. 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 Boa tarde gente, nós somos a Tribus do Sol. Muito prazer estar fazendo som aqui pra vocês nessa tarde. Cris Silvas Restaurante. Muito obrigado. Eu sou Paulo Borges. Paulo Borges e André Terra. André Terra. Falou, parabéns aí. Paulo Borges e André Terra aí. Falou, falou. Muito bem, tá feito o registro aí ó. Paulo Borges e André Terra aqui, no Silvas aqui, na Praia de Carapemus aqui, Serra Espírito Santo. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Muito bem.